Gente, quem chegou aqui foi o Anthony, ele tá que preguiça até de abrir o olho, ele tá que tá, também com a geladeira dessa que tá aqui no Rio de Janeiro, olha como é que ele tá quentinho, é lá que gostoso, que preguiça boa, hein, oxe Maria, bom, você disse que ele é do dia 20, quanto de junho? dia 16 de junho, 16 de junho, é um mês, 43 dias, 43 dias, ai gente, 43 dias, quando acontecer com vocês, eu sei que vocês vão ficar nervosos, vocês que estão começando, de repente quem tá começando, nem começa, você não vai querer começar a furar um bebê, certo, mas você já pode começar vendo como que se faz, essa coletinha de bebê, é uma coletinha, que você tem que ter maior veitinho, compreensão, entendimento, pra você começar a fazer uma coletinha de bebê, uma coleta complexa. Eu vou pegando, eu vou juntando o que tá, troço indo no caminho, pra ver tudo quanto é ferramenta que eu vou usar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A Beleza Marina. A Beleza Marina. Antônio. 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 Meu colega. Meu Deus, você. Ai, ai. Eu. Bem, bem ou mal, pelo menos alguma coisinha eu já achei. Pequenininha, mas achei um caminho. Ai, pelo menos um caminho, já sei. eu vou olhar aqui de Camalau já achou um caminho que é o único que eu achei eu quero fazer isso, esse cara queria fazer sem ele chorar ele queria fazer sem ele chorar é isso, que fome é essa? você vai comer o dedo da sua mãe ele teve acesso? teve aí foi aqui? foi isso é bom se não, o que tem? é ele não só tem o acesso, como ele tem o sinal do acesso é, a gente aqui é ele é prematuro não, né? não, não como eu não tenho coagulação dele, não tenho nada tudo que eu preciso dele é eu acho que vou ficar do lado de lá por enquanto por enquanto eu acho que eu vou tentar aqui do lado de cá por enquanto eu acho que eu vou eu vou tentar resolver a coletinha dele do lado de cá ele é tudo gel dois tudo gel que eu nem preciso fazer essa coleta dele é uma coleta que eu peço a vocês me acompanhem nessa coleta se inscreva no meu canal presta atenção no meu canal olha para você ver o meu canal os vídeos que tem no meu canal olha o estilo dos vídeos olha o tipo de trabalho é um motivo para você se inscrever porque se você principalmente se você é estudante ou se você tem medo de agulha para você ver que a gente aqui não machuca nem BD então você tem um motivo para se inscrever no meu canal tá? tem um motivo para se inscrever eu conto a sua inscrição aí no canal aí e eu quero que volte aí todo mundo aí, ó compartilhe meus vídeos aí a sensação que a gente tem é que o óculos está estragado você pensa que o seu óculos está estragado então você pensa pô, sabe que eu estou sem óculos? ou seja não estou enxergando ó mãe, o que que ele tem, mãe? ó, nessa ele tem que ir a pita ali mas eu acho que eu vou conseguir porque essa daqui está muito escondidinha lá naquela mão eu vi que ele tem só afastar de novo esses caras ficam vermelhos rápido fica vermelho rápido fica vermelho rápido olha aí, viu, Antônio? viu, Antônio? eu não quero ser charada não eu vou usar nele aqui uma técnica de botejamento de tirar no... cuidado para não contaminar agulha de vocês quando quebrar ela você tem que ter certeza que ela está curada lá atrás mãe, eu acho que o princípio que você segurar é aqui depois talvez eu vou ter até que afastar isso olha, Antônio, olha Antônio Bebe choccero Bebe choconstru Bebe choconstru Bebe chocastru Conversa com ele mamãe Fala com ele que ele é bonito, que ele é lindo, que ele é um gatão Fala que ele é fortão Anthony Anthony, você é fortão? Anthony 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 Tá mesmo, uma sala eu não consegui Olha gente, a coleta de botejamento Foi uma opção que eu fiz pelo Anthony Porque eu vi a possibilidade que eu tinha De eu fazer o exame dele pelo botejamento Certo? Então é uma coleta Eu não vou nem trocar o tubo Eu vou dividir depois que eu terminar a coleta Ou então eu vou colocar os dois Ô cara Ô rapaz Ô Poxa Anthony Ô Anthony Ô Anthony Ô Anthony Pronto Tá acabando, filho Poxa Anthony Não faz comigo não Eu acho que já dá, entendeu mamãe? Vou botar a mão um pouquinho só por garantir Só por garantir Ai, que de uma gola Ei, é daninha Ó, tá vindo tranquila Quem tá vendo? Né, tá vendo a gotejana Ó, as gotinhas Consegui, mamãe Puxa, puxa, puxa Isso Isso Puxa com carinho aí Pra mascar ele Isso Isso Você levou as carinho aí Não Não é não? É paranguísta É paranguísta Vai, mamãe Ó, o algodão que tá aqui Debaixo da minha mão Ó, debaixo da mão dele Debaixo da mão dele E Pode pegar Ih Pegou? Você vai batendo aqui No lugar que eu for ele Vem Vem, mamãe Segura pra mim Pode pegar o cara Pode pegar ele Ó, gente Cuidado com a agulha Pra você não se machucar Com a agulha Você terminar uma coleta dessa Você tem que ir direto Descartar a sua agulha A coleta dele Foi uma coleta show de bola A coleta dele foi realizada Tá aqui, ó A coleta dele Isso aqui vai dar pra fazer Tudo dele Tá vendo? Olha o tanto de material Dá pra fazer tudo, tá? Pode ficar tranquilo Vai dar pra fazer Todos os exames dele E, ó Eu opto por essa coleta Porque eu ainda Continuo acreditando Que essa coleta É a que me dá mais possibilidade De fazer uma coleta Sem estar ficando a agulha Ou o scalp no bebê Por isso que eu uso essa técnica Eu acho que me facilita Muito mais De executar a minha tarefa Sem machucar O bebê Entendeu? Mamãe mesmo Quando sai de casa Pro bebê desse Pra trazer pra coleta Sangre Já vem com o coração na mão Sem saber o que vai encontrar Pela frente Não é? Não é assim que é, mãe? É Entendeu? Eu acho que eu vou até dividir Eu tirei o suficiente Que vai dar pra dividir Pra duas salas Não é nem precisar De uma sala Ajudar a outra, não Não vai ser na bênção Onde passou? Tá bom, mãe Só vai que eu sou um pouquinho Eita Mas vamos colocar um pouquinho O que vai ter? Sangre? É Você não segurou não, mãe Parece que eu vou botar o coletivo nele Você tem que segurar apertado Ó, consegui dividir Tá vendo a mão, hein? Nem precisou Nem precisou fazer Nem precisou remeter tudo pra uma sala Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ô, que Ó como é que o cara é Branco Branco, verde Até o casaco dele Tá aprendendo aí Tá vendo a coisa Tá vendo? Mas não tem mais cabelo não 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 tem mais cabelo não Deixa ele mais cabelo não Não tem mais cabelo não Não tem mais cabelo não É trauma Aquele tem muito cabelo já Eu já fiz Aí pra investigar se tinha um programa renal, eles ficavam fazendo os olhos. Aí depois a operação ficou tarde. Aí a trauma nasceu. Tá bom? Mamãe, muito obrigada por ativação nos meus canais, pra você acompanhar os canais. Eu sei que eu divulgo lá no Instagram. Pois é, eu tô em relação com o meu Instagram, eu tenho Instagram, gente, eu tenho Instagram. O legal do Instagram é que você consegue, você pode puxar o pessoal do Instagram, porque o Instagram ele dá uma entrega maior do que o YouTube. Pois é. Você puxa o pessoal do Instagram pro seu canal. Eu tenho que fazer isso. Você bota o link lá e enfim... Ó, esse nome que tá aqui embaixo aqui, não é meu nome não, é mais um canal. Ah. É o meu, o nome do meu filho, mas nesse canal aqui tem os trabalhos que eu vou fazer na ateliê. Ah, tá. Vai ser... Pode divulgar lá, tem uns 20 minutos e dois. E ele vai ficar nesse aqui, que esse canal chama Baby Trem Trem. Aham. Aqui tá com Trem Trem, mas ele vai ficar nesse aqui no vídeo. Tá. Tá bom. Eu tô com quatro canais. Caramba. É. Quatro canais. Temos esse, o meu canal principal, eu tô com... Eu tô caminhando, tô querendo, eu já tô falando que eu tô caminhando pro meu milhão. É. É. Já tô falando isso que eu tô pra dar sorte. Ah, é verdade. Não é sorte não. Tudo acontece primeiro na nossa cabeça. Exatamente. Exatamente. Se você mesmo não acredita que já aconteceu, já aconteceu. Não, eu vou fazer meu milhão. Eu vou. É isso aí. É isso aí. Eu vou porque... Eu tenho... Eu consegui... Eu consegui fazer amizade. Amizade até. É. É. E é diferente só de ser fã. No canal. Até amizade. Tchau. Tchau. Show de bola. Filho. Filho. Tchau. Tchau. Essa foi a palestra de ontem. Vocês me acompanham e se inscrevam no canal. Tudo na paz. Tudo na paz. Tudo na paz. Ó. Tô de segunda, quinta. Se você precisar, pode ir no meu. Tchau. 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 Tchau.